A chegada do asfalto era para ser só alegria para a população, moradores ali do setor Conde dos Arcos em Aparecida de Goiânia. Mas para os moradores de uma rua do bairro, o benefício não chegou e com a terra revirada, a situação ficou ainda pior. A Natália Mendonça mostra pra você. Há dois meses a casa da Márcia não para limpa. Você levanta já lavando tudo, quando é de tarde tá tudo sujo de novo, né? Eu não consigo. A gente mostrou que você limpando a bancada, isso aí é sujeira de quanto tempo? Isso aqui é sujeira de ontem pra hoje, ontem eu já limpei isso aqui tudo, já lavei tudo e não para limpo não, nada para limpo. Eu já não dou conta mais de uma casa fazer, eu já larguei pra lá porque você limpa, quando é de tarde tá tudo sujo de novo, passa um carro, tampa essa rua e tudo de poeira. Ela mora no setor Conde dos Arcos 2 em Aparecida de Goiânia e não aguenta mais essa situação. Eu tenho rinite, né? Quase morro, a rinite ataca, tá todo mundo ruim da rinite, né? Todo mundo atacado. Fadiga, falta de ar, nariz fica tapado assim, tampado. Machucar. Machucar, tá tudo machucado por dentro de tanta poeira, não dou conta mais não. A prefeitura de Aparecida está asfaltando as ruas do setor, mas parece ter esquecido da rua onde a Márcia mora. A Érica, filha dela, que também mora na mesma rua do setor há mais de 30 anos, diz que antes, mesmo sem asfalto, ainda era melhor. Pelo menos o chão tava batido, né? E aí fizeram essa poeira aqui e largaram a gente desse jeito aí. Ela sofre com as duas filhas pequenas. Desde que deu início nisso aqui, crise alérgica, gripe, toda semana praticamente a gente tem que estar indo na farmácia. Então, assim, tá bem complicado. E você trabalha como confeiteira, quando seus clientes vêm aqui, como é que fica a situação? É uma vergonha, né? Eu sempre espero eles pararem com o carro, aí a terra senta e a gente vai e entrega o bolo. É bem complicado. Gente, em dois minutos andando aqui pelo setor, olha como é que ficou a situação da nossa câmera. Olha aqui. Meu Deus! Isso porque foram dois minutos só dando uma volta aqui pelo bairro. Essa divisão aí, gente, tá na mesma rua. 7A no setor Conde dos Arcos 2. O asfalto veio, fez a curva e foi embora. É só pular aqui que você cai na terra seca, vermelha, que dá aquela poeira chata dentro de casa. E se você olhar aqui, ó, é pouca coisa. São cerca de 200, 300 metros. Não passa disso. Dava pra terminar, pra resolver o problema da população. Mas até agora eles estão sem respostas. Vanilde tem duas filhas. A mais nova, Lohane, de um aninho, é a que mais sofre com a poeira. Não consegue dormir à noite, fica espirrando, coçando o nariz e fica acordando tempo em tempo, assim, agoniada, né? E as coisas, só a poeira. Como é que fica as roupas? As roupas ficam cheias de poeira, né? Bom que você estende, já sai lá com a poeirinha. E dura, né? E no caso, as crianças também sofrem mais, né? De que a gente, né? A casa também não para limpa de maneira alguma. Como é que você faz pra sua neném dormir? É, colocar um aerosolzinho, né? Só com um sorinho e deixar uns 15 a 20 minutinhos pra ver se ela consegue dormir. Assim, mesmo à noite, ela fica coçando o nariz. Porque ela adquiriu alergia devido a essa poeira, né? Que é intensa. Uma noite mal dormida em casa é problema? É problema, porque outro dia a gente fica estressada, mas não pode estressar com a criança, né? Então, tem que manter a calma e levar a vida. Mas pedir resposta, poder público, olhar aqui pra gente, né? Que a gente precisa de um asfalto aqui. Além da rua 7A, outras três também estão pela metade no bairro. Nas ruas que já estão asfaltadas, falta o meio fio. Enquanto isso, outros bairros, como Vila Maria, também em Aparecida, que já tem asfalto, estão sendo recapiados. Os moradores não conseguem entender a lógica dessas obras. E era aí, começaram, fizeram aí, em partes, né? Como vocês estão vendo aí. E a gente tá aí, né? Sofrendo, esperando que conclua o asfalto aqui no nosso bairro, né? Praticamente todas as ruas estão asfaltadas. Praticamente todas, né? Em partes, né? Imposto tá em dia, tá tudo em dia, não falta. Todo ano o carnê tá aí, entendeu? Então a gente quer uma resposta imediata e conclusão da obra. O que eles falam a respeito dessa rua em específico? Bom, em respeito dessa rua aqui, eles não dão uma resposta concreta. Só falou que vai terminar, vai terminar e tá aí. A gente tá vendo aviso aí, entendeu? Então a gente quer uma conclusão da obra, não só dessa rua, como do bairro todo.